Ei, 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 novinha, tu fala que brisa Quando vê o bonde passando, de Ducati ou de Azira Ei, novinha, vem ficar à vontade Esbanja seu glamour Com voracidade, chegamos na balada Reservada a área VIP Traz o balde de gelo Três xandão, desce o uísque Convoquei só as modelos Que ficaram sem ação Quando viram o meu naipe Entenderam porque existe a extinção Pesado, né? Ei, novinha, tu fala que brisa Quando abre minha carteira e fala Que as notas tão vivas Ei, novinha, vem e não discute Meu sorriso é uma virtude Meu silêncio é atitude Ela se envolve com bonde Tão cheia de apetite Damos tudo o que elas pedem O impossível é só questão de palpite Da hora Ei, novinha, tu fala que brisa Quando vê o bonde passando De Ducati ou de Azira Ei, novinha, vem e fica à vontade Esbanja seu glamour Com voracidade Ei, novinha, ei, 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 ei Ei, novinha, ei, 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 ei... Chegamos na balada Reservada área VIP Traz o balde de gelo Três xandão, desce o uísque Convoquei só as modelos que ficaram sem ação Quando viram o meu naipe, entenderam porque existe a extinção Pesado, né? Ei, novinha, tu fala que brisa quadro Abre minha carteira e fala que as notas tão vivas Ei, novinha, vem e não discute Meu sorriso é uma virtude, meu silêncio é atitude Ela se envolve com o bonde, tá cheia de apetite Tamo tudo que elas pedem, o impossível é só questão de palpite Pesado Ei, novinha, tu fala que brisa quando vê o bonde passando De Ducati ou de Azira Ei, novinha, vem e fica à vontade Esmaja seu glamour com voracidade Ei, novinha Ei, novinha Pesado, né? Ei, novinha Ei, novinha Pesado, né?